Olá, galerinha! Tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, e hoje, então, nós vamos fazer o sorteio para os 5 mil inscritos, tá? Como combinado, hoje, dia 16 de junho, vou lá sortear três pessoas, né, para comemorar os 5 mil inscritos no meu canal do YouTube, novamente, agradecendo a todos vocês que fazem com que o canal cresça, né, de forma saudável, de forma positiva, olha, o canal começou, como eu sempre lembro, só para postar vídeo para os meus alunos, né, sem nenhuma pretensão mesmo, e, de repente, eu vi que estava chegando em lugares onde eu não imaginava, né, as pessoas, haviam muitas pessoas interessadas nos conteúdos, muitas pessoas, muita gente dizendo que a forma que eu explico é uma forma mais fácil e tal, e eu acabei me deixando convencer por isso, né, e acabei levando um pouco mais a sério esse lance de fazer canal, tá? Muita gente me cobra mais vídeos, mais conteúdos, mas o que paga minhas contas hoje é dar aula ainda, né, então eu não posso abrir mão disso para ficar só com o canal, bem que eu gostaria, mas ainda não é o caso, tá? Galera, então lembrando, ó, o primeiro sorteado vai receber, então, o meu livro físico, tá? Sistemas de abastecimento e tratamento de água para técnicos, tá aqui, ó, fechadinho, tá bom? Eu vou abrir só para fazer uma dedicatória, claro, né, para ficar uma coisa mais personalizada, e acesso a todos os meus conteúdos, e o segundo e o terceiro colocado vão receber o e-book e também o acesso aos conteúdos. Então, se você está estudando para concurso, se você está estudando para a nossa área mesmo, né, de engenharia, de saneamento e meio ambiente, como técnico, como operador, eu espero que eles ajudem a conquistar aí os seus objetivos, tá bom? Então, eu vou passar aqui para o computador para a gente poder realizar o sorteio, bora lá! Aê! Então, olha só, teremos três vencedores, tá? E uma contagem regressiva de cinco segundos. Então, bora lá! Tudo confirmadinho, beleza? São 115 comentários, fico muito feliz, inclusive, tá, gente? Feliz pra caramba mesmo! E bora lá, então, fazer o sorteio aqui, o pessoal está entrando, bacana, bacana! Dando um salve aqui, Noé, Aline, Pamela, Harika, legal, gente! Fico feliz mesmo! Então, bora lá, hein? Vamos ver! Cinco, quatro, três, dois, um e... Param! Mauro Felipe Alencar, militão, tá? Muito obrigado pelo seu trabalho, professor! Suas aulas são excelentes e tem me ajudado na graduação! Valeu, Mauro! Eu que agradeço, você vai ganhar o livro físico! Já, já eu entro em contato com você pelo próprio YouTube! Marcelo Campinas, ah, o Marcelo Boni, da Rádio Jovem Pan! Olha só, hein? Quase que eu me equivoquei aqui! Legal, legal! Olha só o Boni, gente! Bacana! E eu que segui a ele no YouTube! Bom, ele vai ganhar o e-book, tá? E acesso aos conteúdos, mas ele é radialista! Não sei se vai adiantar muito pra ele! E Alessandro Alves, tá? Logo estaremos comemorando 10, 20, 30, 40, 50 e por aí vai! Legal! Então, esses dois ganharam o e-book e também o acesso aos meus conteúdos! E aí eu vou colocar tudo isso lá no YouTube! Vou entrar em contato pelo YouTube, pedir um e-mail pra poder, né, enviar o livro, enviar o e-book Enviar não, né, no caso, dar um acesso, né, pra poder acessar o e-book na plataforma Hotmart E, sem palavras, viu, gente, agradeço muito mesmo Espero estar contribuindo aí na caminhada de cada um Espero que vocês alcancem os objetivos E lembrem-se sempre, né, uma coisa que eu também falo sempre A ideia do canal também não é que eu só consiga, de repente, viver disso O pessoal sempre me cobra Por que você não faz curso? Por que você não cobra? Não bota um dinheiro aí? Porque, assim, pode parecer um pouco de viagem na maionese minha, né Mas eu acho que quando eu ajudo as pessoas com essa área de meio ambiente, de saneamento Essas pessoas também vão ajudar outras, né E eu tô contribuindo pra algo muito maior A questão do saneamento no Brasil A questão de levar saúde pública pras pessoas É algo muito maior do que o interesse mais mesquinho de ganhar dinheiro com isso aí Não é mesmo o meu objetivo, não, né, tá Eu pretendo ajudar muito Foi uma pessoa muito ajudada nessa vida também, né Então eu pretendo poder colaborar com os outros Por isso também, tá bom? Galera, muito obrigado novamente Um ótimo feriado pra todos vocês, tá E logo, logo esse conteúdo tá lá no YouTube também, beleza? Valeu, um abraço, um beijo, um queijo E até, quem sabe, os 10 mil inscritos aí pra gente fazer outro sorteio E aí